Fala galerinha, chegamos aqui na trilha e fazer o teste do... Guidão Olha quem tá aí, olha quem tá aí Não tô fazendo muitas imagens hoje porque o cavalo aqui esqueceu o chip da GoPro Então não trouxe, mas amanhã a gente vai montar um bike de novo E aí eu faço os vídeos É bom também que o Maminha tá testando a nova Blur A nova bicicleta da Santa Cruz pra XC Que ele só tinha um bike meio que de trail Que era a bike do Maminha Tallboy, né? E agora eles mandaram essa Blur pra gente E aí então o vlog de amanhã a gente faz conjuntamente juntos Tanto a parte do Guidão, do MTX Que tá achando legal, até assim Ele no começo é estranha porque ele realmente flete bastante Então na hora que você vai frear ou alguma coisa assim Você realmente dá uma coisa E... Mas você vai acostumando Olha o Mamas chegando ali, ó O Maminha tá pedalando, viu, velho? Olha a bike O Maminha tá melhorando Voltando a andar que nem gente E aqui a bikezinha Blur, nova O suspension, o quadro dela é bem parecido com a da Tallboy Só que ela tem 100 É, 100x100 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 E é um pouquinho mais agressiva de geometrias É, GX Eagle Ela tá com GX? Tá O que você tá achando? Cara, eu não vejo muita diferença do outro não O funcionamento é muito parecido É legal Assim, se tiver de olho fechado Não dá pra ver diferença não Bom, então amanhã a gente passa a opinião completa dela Bom dia, galera Segundo dia de trilha Agora sim com a GoPro Pra gente filmar tanto o guidão Quanto Falar um pouquinho da bike do Maminha Daqui a pouco Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Pedal finalizado 47.5 km com 886 metros de ganho de elevação Padaria seleta do nosso amigo Daniel aqui, que não pedala mais, Daniel vamos pedalar e maminha está ali comendo uma mexerica e vindo, maminha está andando, velho, hoje a gente fez um ritmozinho bom ó, está até dando conta de correr, e a bike, mamas? Então, achei muito legal a bike, é uma bike realmente com muito mais cara de XC, você sente até aqueles tranquinhos para frente eu preciso ainda me regular com ela, com a suspensão dianteira porque ontem eu usava muito dura, hoje eu usava muito mole e assim a gente vai caminhando para o equilíbrio mas é uma bike bem mais leve do que a minha, a Toy Boy, por exemplo e ela é realmente mais rápida assim na trilha e sobe bem mais fácil então para a galera que curte um XC, é uma opção bem legal depois eu passo as configurações ele vai fazer um vídeo com o teste dela todo, detalhes e tudo mais bom, depois eu falo do guidão aproveitando que eu estou sentado aqui para gravar um PQP News sobre o Tour de France aproveitar para falar aqui também já do guidão é, o guidão lá que eu testei o MTX depois o maminha faz o review da bicicleta nós temos um quadro caído aqui atrás porque o nosso quadro caiu da... falando só um pouquinho do guidão o MTX da Tolkien é, que ele tem toda aquela flat lá depois eu vou deixar o link aqui para vocês verem o vlog anterior que eu fiz eu instalando ele, falando um pouco do tanto que ele flexiona então testei o novo guidão ele é um guidão que, além dessa questão dele ter essa flexão ele é bem mais reto ele é um guidão praticamente reto ele tem só 6 graus de back sweep ali do guidão enquanto o guidão que eu estava usando antes o S-Works da Epic ele é bem... a angulação dele é bem maior do que o desse da Tolkien então, não só a questão dele flexionar confesso que no primeiro dia que eu fiz uma trilha ontem lá na Taboquinha e hoje eu fiz essa trilha lá na Tapajós com uma minha ontem eu estava sentindo um pouco mais essa questão dele ser mais... na hora que você levantava, pedalava em pé às vezes você sentia o guidão meio meio estranho e na hora de descer também vamos supor se você tivesse para parar num drop ou alguma coisa assim que você desse uma freada mais forte você sentia meio que o guidão dando uma envergada assim é interessante mas o guidão não parece ser uma coisa que vai quebrar a qualquer momento eu já usei um Tolkien MTX há muito tempo atrás quando eu fiz os primeiros Brasil Ride já fiz Brasil Ride com um Tolkien MTX só que ele não tinha essa flexão toda essa flexão toda é uma coisa mais nova ele é um guidão hiper leve e o que eu tive antes zero de problema nunca tive problema com ele e acho que até o Elder usa ele até hoje desse guidão que eu fiz lá o Brasil Ride pelo menos o antigo durou muito tempo e nunca aconteceu nada estamos testando esse novo agora então no primeiro dia você sente um pouquinho dessa coisa dele fletear por ele ser um guidão mais reto você acaba ficando posicionado um pouquinho mais para frente da bicicleta porque o mais para trás você vem um pouquinho mais então ele traz o seu peso um pouco mais ali para a roda dianteira da bike então a bicicleta fica um pouquinho mais arisca dependendo das descidas você fica um pouquinho mais posicionado para frente ali mas gostei ele deixa essa bike com coisa um pouco mais de agressividade a pilotagem dela muda um pouco só fiz dois pedais com ela então tenho que me acostumar um pouquinho aí com essa coisa é questão de acrescentar conforto pelo fato dele ter essa flexibilidade confesso que eu não conseguia ele fala assim nossa me trouxe muito conforto por conta da flexibilidade que ele tem mas pela questão do peso é muito bom que ele é um guidão muito leve são 163 gramas só ele é muito, muito, muito leve e o último que eu utilizei da Tolkien durou muito tempo eu já utilizei alguns produtos da Tolkien e todos os usos de carbono duraram bastante a grande preocupação sempre com essas coisas muito leves principalmente guidão é se vai durar ou não mas como eu já andei muito tempo com a coisa da Tolkien não teve problema acho que não acho que seja um problema essa questão de segurança não então o guidão leve deixa a pilotagem um pouco mais agressiva pelo fato dele ser reto e tem essa questão da flexibilidade que assim eu ainda não percebi uma grande questão de diferença de conforto mas às vezes se eu pegar uma outra bike e fizer um teste assim tipo com uma com outra andando no mesmo lugar pode ser que eu sinta um pouquinho de diferença mas enfim primeiras impressões sobre o guidão são essas depois com o tempo eu vou fazendo uma análise em mais longo prazo pra trazer mais retorno pra vocês beleza? bom, então é isso encerrando o vlog aqui espero que você tenha gostado like no vídeo se inscreve no canal vou deixar o link aqui do guidão caso vocês tenham interesse de ver e passada lá no Patreon se você quiser apoiar o canal falou galera abraço tchau 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 tchau